Parapapapapa 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 Solução ai pra galera que tá tentando jogar Naruto Mobile e não consegue logar as vezes, por exemplo, hoje o servidor tava off o dia inteiro e vou mostrar pra vocês o que acontece quando quando o que tá acontecendo você não tá dando como se o IP fosse bloqueado lá na China eles bloqueassem o Brasil, só que se não for um bloque geral pra nós brasileiros então é um problema do servidor, alguma coisa assim que bloqueia a gente, por exemplo, tô tentando entrar, tentando logar no jogo vamo ver o que que vai acontecer tô carregando viu deu erro não dá pra logar deu pra ver que não dá pra logar pra não perder tempo vou mostrar a solução pra vocês 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 vem aqui na Play Store no seu smartphone no seu celular, tablet, qualquer coisa aí por onde você joga no Naruto Mobile e baixa esse aplicativo aqui ó SuperVPN isso daqui, aí vocês instalam ele beleza depois vocês abrem o aplicativo SuperVPN e o que vocês vão fazer aí tem aqui um adzinho ele tem ad pra caramba mas só quando entra mesmo aqui ó, pula ó o serviço de VPN tá carregando dá continue connect confio nesse aplicativo ok espera mais um adzinho né o aplicativo é grátis então tá carregando tá carregando e demora um pouquinho em si mesmo gente é normal primeira vez que eu que eu usei demorava também mas agora já é a segunda terceira vez que eu uso tá travando ele demora um pouquinho em si mesmo ó aí depois vocês tem uma hora pra usar SVPM, qualquer coisa se der problema depois é só vocês fecharem e abrir de novo ou limpar os dados na configuração do aplicativo e depois de ter conectado vocês vão entrar aqui no jogo ó Maroto Mobile com o VPN ligado não pode esquecer eu testei com um rola o hololá VPN tava dando erro não tava dando certo o hotspot shield eu não testei não mas pode ser que funcione aqui ó com essa VPN aqui ó ele vai funcionar vai sair da tela viu ó funcionando perfeitamente ó os servidores ó entrando aqui pra vocês verem ó como vocês podem ver ó com VPN esse VPN funcionou quando o jogo tiver offline sim vocês podem estar testando aí com vocês e é isso mesmo se funcionou aí pra você dá aquele joinha se inscreve no canal aí pra ficar ligado valeu aí E aí